John Jones disse que o peso médio vai ficar interessante a partir de agora. Israel Adesanya deu as boas-vindas, afinal a categoria tá precisando de novidades. Em outras palavras, Alex Pereira, o Poitain, já causou impacto e forçou a reação de grandes figurões logo na sua estreia pelo UFC. Na entrevista coletiva, após nocautear o grego Andrés Mishaílides, o brasileiro deixou bem claro qual era a sua intenção. Abre aspas. Estou com os pés no chão, mas vim pra ser campeão. É simples, junto nocaute, a comoção, a idade do cara, a empresa não tem tanto tempo assim pra fazer dinheiro com ele. E todo o passado com Adesanya, um campeão dominante que já limpou a categoria, e fica óbvio que o Poitain vai receber um passe expresso. Não acho que ele já vai pegar um top 15 na próxima rodada, até porque é meio precoce. Ele sequer fez um camp de 3 meses pra uma luta de MMA. Mas o próximo adversário também não será mais de nível de entrada, dando os primeiros passos no UFC. Até porque a gente viu no último sábado o que acontece quando o Poitain é emparelhado com gente nesse nível. Já o vejo um pouco além, perto daquele grupinho dos mais duros fora do ranking. A rapaziada que tá esperando uma oportunidade pra entrar na lista. O melhor exemplo é a trajetória do próprio Adesanya. Estreou tirando onda, nocauteando. Na segunda luta, pegou uma promessa interessante, o Marvin Vettori. E aí já foi emparelhado com um top, né? Porque na época o havaiano Brad Tavares era o oitavo do ranking. Detalhe, o Adesanya era bem mais jovem que o Poitain, tinha 29 anos, e não tinha toda uma linha narrativa construída com o campeão da categoria. Ou seja, o Poitain já tem mais atenção. Engraçado é que o cálculo do nigeriano é bem parecido. Ele disse hoje, em seu canal no YouTube, que espera ver o Poitain em 4 lutas. Seria mais ou menos esse o caminho. Um bom valor fora do ranking, um top 15, um top 10 e um Tyro Eliminator. Hoje, então, fui dar uma garimpada no ranking do UFC, na categoria até 84 quilos, e pesquei alguns nomes interessantes pro ex-campeão do Glory dar o próximo passo. Claro, o trabalho do matchmaker nunca é tão simples. Não basta mandar o contrato e pronto, né? Do outro lado, tem que ter alguém que aceite a luta. E algo me diz que o Poitain já virou radioativo. Muita gente da categoria não aceitaria estar nem na mesma calçada, o que diria no mesmo octógono. Mas imaginando que vivemos num mundo simples e sem esse tipo de complicação de bastidores, deixo aqui alguns nomes. Brendan Allen, veio do Contender Series, tem 5 vitórias nas últimas 6 lutas, finalizou o Kevin Holland, inclusive. Perdeu pro Sean Strickland, mas vem de duas vitórias seguidas. 25 anos, faixa preta de jiu-jitsu, treina na nação Ford MMA com Derek Bronson, Michael Chandler, Gilbert Durin e companhia. É uma luta ainda mais dura, exatamente pra testar a capacidade defensiva do Poitain no grappling. Tem um detalhe aí, ele enfrenta o Brad Tavares daqui a pouco, no dia 4 de dezembro. E se vencer, entra no ranking. Outro, o Krzysztof Djotko, polonês, tem 28 lutas profissionais, já foi ranqueado, vem de 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Cara experiente, pode trazer problemas. Tem também o Lucas Carrano, Julian Marques, que nocauteou no Contender Series e finalizou 3 das 4 lutas que fez no Ultimate. Só perdeu uma por decisão dividida. Mas confesso que, pra mim, o casamento perfeito era o nocauteador sul-africano Drakos Duplessis, né? Mas esse já tem compromisso com o brasileiro André Muniz no dia 11 de dezembro. Agora, essa categoria também não é tão funda assim. Se o Titi e o Dana tiver empolgado, tem boas opções no ranking. Por exemplo, o próprio Brad Tavares, coitado. Se vence o Brandon Allen, mantém a 12ª posição no ranking. E ele, vale lembrar, foi o cara que recebeu o Joel Romero, o Robert Whittaker e o Israel Dessania. Kevin Holland, 100% striker, luta divertidíssima, com chance quase nula de testar o chão do Poitain, porque a queda ali não é o forte da casa. Uriah Hall, olha aí, striker com 37 anos e sem muita perspectiva dentro da empresa. Kelvin Gastelum, Darren Chill e Sean Strickland seriam todas lutas divertidas, mas aí é um salto geográfico grande demais pra próxima rodada. Concordo que o vencedor de Joaquim Buckley versus Abdul Razak Al-Hassan e o Chris Curtis seriam opções interessantes. Acontece que a primeira luta é só no meio de janeiro e o Curtis acabou de estrear também. Não significa um avanço. Enfim, a gente, claro, vai ficar de olho e acompanhar o desenrolar da carreira do Poitain. A pergunta que deixo aqui nesse vídeo é pra que nível de competição você acha que ele tá pronto hoje? Um cara ali perto do top 15, um top 15, um top 10, ou acelera logo e joga uma bucha de canhão no peito do Alex Pereira? Comente livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha pra propagar a palavra do 6º Round, agradeço muito. E nesse mês, o patrão ficou maluco, né? Disse na última live, disse no podcast hoje, vamos sortear 10 camisas do 6º Round na próxima live dos membros, referente a esse mês de novembro. Então, se você gostaria de receber uma camisa do 6º Round em casa, num mês melhor, 10 camisas sendo sorteadas, porque nesse mês também completamos 300 edições do nosso podcast. Então, se você quiser virar membro, é agora a hora. Clique no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E falando em podcast, gravamos hoje a edição de número 300 e falamos do UFC 268, eu, o Carrano e o André. É só clicar no link aqui do lado pra conferir ou ir nos agregadores, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.